A Xalom, fundada há 40 anos em Fortaleza, está presente em mais de 30 países. Conheça um pouco da história da comunidade na reportagem com Natália Trotti. Moisés Azevedo, fundador da comunidade católica Xalom, conta que aos 20 anos participava do movimento de jovens da Arquidiocese de Fortaleza. E durante a visita do Papa São João Paulo II, em 1980, foi quando começou a surgir a inspiração para criar a comunidade Xalom, que já existe há 40 anos. Naquele momento, o nosso acebispo, o cardeal Dom Aluísio Lohchaider, me procurou e disse Moisés, eu gostaria que você representasse todos os jovens e desse um presente ao Papa. Me pus em oração e a inspiração foi vindo clara. Eu não podia dar outra coisa a não ser tudo o que eu tinha recebido. Dar de graça o que de graça eu recebi. A minha própria vida, ofertar a minha própria vida, para evangelizar os jovens e todos aqueles que estavam longe da igreja e longe de Cristo. Foi um momento muito especial, diante de São João Paulo II. Ele explica que tudo começou com uma lanchonete, onde os jovens se reuniam. A gente procurava olhar para os jovens que estavam mais distantes. Como alcançá-los? Então veio aquela inspiração, um pouco inusitada. Por que não fazer uma lanchonete, uma pizzaria para evangelizar? Então, em 1982, nós inauguramos aquela pizzaria onde os jovens começaram a vir. E ali, eles vinham, ali, através do nosso testemunho, eles faziam a sua experiência de Deus. Ali, iniciavam um caminho de retorno à fé, à igreja, à pessoa de Jesus Cristo. E ali, também, eles começavam a dizer, Moisés, eu quero também ofertar a minha vida como você ofertou. E dali nasceu aquilo que hoje a gente entende como comunidade católica Xalão. A comunidade católica Xalão nasceu em 1982 e foi reconhecida pela Santa Sé em 2007. Trajetória longa e de muito orgulho e gratidão para Moisés. E a comunidade hoje, ela é presente em 164 dioceses em 34 países do mundo. Ou seja, uma graça que eu nunca podia imaginar. Que não é fruto da minha humanidade, nem fruto, simplesmente, dos esforços humanos. Mas é um carisma, é um dom de Deus. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.